Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para fazer a última análise do terceiro trimestre de 2022, a gente encerra hoje o terceiro trimestre e aí justamente a gente dá uma parada até dia 26, onde começa com Cielo o novo, novas divulgações, o quarto trimestre. Aqui não é bem o terceiro trimestre, dado que a Camil tem um ano fiscal diferente, então isso daqui na verdade seria, esse trimestre aqui deles fecha em novembro, então é um pouquinho diferente. A empresa processadora de alimentos, mais conhecida por açúcar união, atum coqueiro, pescador, arroz e feijão Camil, agora com outras marcas, estão também conhecidas, abertura da operação na tela com as marcas, os biscoitos iniciados no dia 1º de novembro com a Mabel e o licenciamento dos cookies da Todd, um mês de operação incluído no resultado, a divisão por volume entre produtos e doméstico versus internacional, na tela como sempre para o pause, para quem quiser dar uma olhada, isso tudo disponível nos materiais da operação. Novamente a gente vê a operação exatamente analisada, alinhada com o que foi feito, o dito na última análise, cada um dos pontos exatamente como esperado, o que não muda propriamente o desejo de ter o ativo no portfólio. O preço durante o período desde a última análise com volatilidade, mas como a gente vê neste momento no mesmo patamar que a gente tinha naquele período, com uma diferença pequena ali. Não vejo a operação como negativa propriamente no momento, mas o preço não é propriamente descontado, combinado com o momento operacional pressionado, que a gente vai comentar mais a fundo no do Diligence. A alavancagem é um delta alta e crescente, e o horizonte de continuidade dessa dinâmica meio que já escrito, me fazem ver aí outros ativos como mais interessantes. Isso dito, a gente passa para o do Diligence, que deve ser rápido, receita líquida com crescimento de 14,4% versus o mesmo período do ano passado, o EBITDA aqui exposto está cheio de não recorrentes, 141,7 milhões para ser mais exato, então um pedaço considerável ali é não recorrente, mais do que isso, um pedaço considerável é não recorrente e não é caixa, não implica geração de caixa, ergo por conseguinte, não vejo como o mais válido. Ajustado, como eles colocam na análise, eles abrem lá, não usam ele, mas abrem lá, 168 milhões, aproximadamente 168,1 milhões é o EBITDA, uma queda de 16,2% versus o mesmo período do ano passado, a margem vai a 6,5% versus 8,8% do mesmo período do ano passado, terceiro trimestre de 2021. Então, delta dessa piora, com certeza, por novas operações aí se encaixando e começando a fazer sentido ali dentro, mas ainda assim não é positivo esse andamento. O lucro líquido com um crescimento de 22,1%, vale lembrar o forte efeito dos não recorrentes aqui também, sem discriminação aberta, tranquilamente, eu não vou propriamente ir em cima do ITR para ficar fazendo a matemática de quanto é que é o efeito não recorrente aqui. A alavancagem com aumento versus o segundo trimestre de 2022, vale lembrar, o segundo trimestre de 2022, temporalidade é diferente, aumentando 2,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA nesse período, versus 2,6 no segundo trimestre de 2022, vale lembrar que o EBITDA dos últimos 12 meses aqui conta com os não recorrentes desse trimestre dentro, então a alavancagem real é ainda um delta maior se a gente desconsiderar os não recorrentes aqui dentro, o que deve manter o resultado líquido pressionado. E aí você pode me perguntar, a gente vai considerar então, deveria ser retirado daqui de dentro aqueles 141 milhões? Na minha cabeça deveria, por quê? Porque quando eu estou pensando em alavancagem, quando eu boto dívida líquida sobre EBITDA, o que eu estou querendo dizer é, na verdade, quantos anos de geração de resultado eu teria que ter para pagar aquele endividamento como um todo. Então assim, esse quantos anos de geração deveria ser apenas com fatores recorrentes ali dentro, dado que a minha ideia é justamente saber o quanto eu consigo gerar consistentemente ano a ano para poder quitar esse endividamento. Essa é a proporção que eu estou procurando buscar, então sim, deveríamos retirar ali o não recorrente. Me incomodou um pouco eles colocarem a tabela errada no vídeo da apresentação, como vocês podem ver aí na tela. A gente tem ali a alavancagem do segundo trimestre incorreta, ela está em 3, alguma coisa vezes, e era na verdade 2,6 vezes dívida líquida sobre EBITDA. Inclusive, é alterado o endividamento ali para um número bem maior. Passando isso, como no trimestre anterior, e mantendo a mesma dinâmica, levando em consideração o preço, que não é dos mais descontados historicamente, e considerando a dinâmica de mercado e alavancagem, onde a gente tem uma economia não muito pujante, e uma alavancagem elevada, com custo de carregamento relativamente alto, com juros mais altos nesse período, como a gente pode ver, inclusive, pela forte elevação continuamente citada aqui, do resultado financeiro negativo, não é como se fosse algo surpresa, a gente estava vendo esse procedimento acontecer, e com a necessidade de capital de giro elevada, especialmente pelo inflacionamento, a gente vê aí claramente pontadas, tem aí uma sazonalidade, mas as pontadas estão cada vez mais altas ali na necessidade de capital de giro, o que deve dificultar uma redução mais agressiva na alavancagem, especialmente com a compra de novas operações, auxiliado justamente pelo aumento contínuo do custo de vendas gerais e administrativas, conhecido como SG&A, que aí na tela a gente vê em níveis crescentes. Eu me sentiria mais confortável com a operação na faixa dos R$ 6,00, R$ 7,00, e ainda assim levando em consideração o custo de oportunidade, e a possível continuidade de deterioração dessa situação da operação, porque por enquanto é só uma pressão, mas se continuar nesse caminho, a gente começa a ver alguma pressão mais relevante para a qualidade da operação efetivamente no futuro. Então não tem interesse no ativo, dúvida, eu estou sempre no Instagram, sai lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre ela tinha dúvida, e vale lembrar que quem aprende a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo, aqui a gente encerra o terceiro trimestre de 2022, e que venha o quarto trimestre de 2022. Amanhã, abertura de mercado logo cedo. Valeu galera, beijão! Amém! Amém! Amém!